Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês esse cordãozinho natalino. Eu vou fazer esse cordão com mini árvores de Natal. Olha que coisa mais delicada essa árvore. Eu estou utilizando a linha Anne, né, da Circo e agulha para crochê número 1.75. Na decoração das árvores, eu utilizei essa florzinha de seda, tá? Metade de pérolas, né? Tem também vidrinhos, esses vidrinhos, coisas que vocês compram nessas lojas de artesanato. Eu fiz para esse projeto quatro árvores vermelhas e quatro verdes. Antes de começarmos o nosso trabalho, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Vamos começar o nosso cordão fazendo as árvores, né? São mini árvores de Natal. Então, eu vou fazer aqui o nosso nozinho inicial e vou fazer 14 correntes. 14 correntes. Vou fazer mais uma corrente, ignoro essa correntinha que eu fiz e vou para a próxima e vou fazer 14 pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada correntinha. Fiz aqui os 14 pontos baixos, vou fazer uma corrente e vou virar aqui meu trabalho. Vou fazer agora seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, tá? E agora, aqui no centro, eu vou fazer a nossa primeira redução. Então, como é que é redução? Você vem com a agulha, insere aqui no primeiro ponto, puxa a laçada, mas não faz o ponto baixo. Vai pro outro ponto, insere a agulha, volta, e agora sim você puxa os três, tá? E agora, vamos continuar aqui, vamos fazer mais seis pontos baixos. Um, dois, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai ter que sempre que prestar atenção, quantos pontos baixos nós vamos fazer após a redução. Nessa carreira aqui, nós fizemos seis. Então, nós vamos fazer uma corrente e vamos virar. Aí, como viramos, fizemos seis, né, chegar aqui, agora nós vamos fazer cinco pra voltar. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Cinco pontos baixos e agora, vamos fazer uma outra redução, ó. São dois pontos baixos, né, que ficam, viram um só, tá? Os dois viram um. E agora, nós vamos fazer mais o restante aqui de pontos baixos. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Como nós fizemos seis depois da diminuição, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer apenas cinco aqui. Voltando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fizemos cinco pontos baixos e agora, vamos fazer a nossa redução. Fizemos a nossa redução, vamos contar agora quantos pontos baixos nós ficamos. Um, dois, três, quatro e cinco. Fazemos a corrente. Se ficamos com cinco, agora, nós vamos fazer quatro. Então, vamos. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer a redução. Fizemos a redução e vamos continuar. Um, dois, três, quatro, cinco. Se ficamos com cinco, na volta, vamos ter que fazer quatro, né? Fizemos a correntinha e vamos, ó. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer aqui a redução. E vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Se depois da redução nós fizemos quatro, na volta, vamos fazer três. Fiz a corrente e vamos, um, dois, três. Agora, vamos fazer a redução. E vamos contar novamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer uma corrente e vamos virar. Se tinha quatro, agora, nós vamos fazer três. Um, dois, três. Vamos fazer a redução. E agora, vamos ver quantos que ficamos pra cá. Um, dois, três. Vamos fazer a correntinha. Se tínhamos três, agora, vamos fazer dois. Um, dois. E agora, vem a redução. E aqui, nós vamos ter um, dois, três. Se tínhamos três, fazemos a corrente, viramos, vamos fazer dois. Um, dois, e vamos fazer aqui uma redução. E vamos ficar aqui no final com um, dois. Se temos dois, vamos fazer a corrente, vamos fazer apenas um. E vamos fazer a redução. E vamos continuar com um e dois. A corrente, se tínhamos dois, vamos fazer apenas um. E vamos fazer a redução. E ficamos aqui no final também com um. Uma corrente, um, a gente vai logo pra redução. E fazemos aqui mais um. Uma corrente. E já vamos também pra redução aqui, ó. Um, dois, tá? E olha aqui como ficou a nossa árvore. Agora, nós vamos fazer um acabamento de ponto baixo em volta da árvore. Vamos fazer aqui uma corrente. E vamos aqui, ó, bem nesse redução aqui final, ó. Um. Cada carreirinha é um ponto. É um ponto baixo, tá? Cada carreira, um ponto. Baixo. Vamos fazer até chegar na quina aqui da árvore. Cheguei aqui, ó. Vamos fazer duas correntes. E no mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. E vamos continuar fazendo pontos baixos aqui na base, ó. Só ponto baixo, tá, gente? Cheguei aqui no último, ó. Vou fazer o último, vou fazer duas correntes. Vou voltar no mesmo espaço. E vou fazer um ponto baixo. E vou continuar até chegar aqui no topinho, aproveitar e esconder aqui essa linha. Fiz aqui os pontos baixos, ó, nessa lateral aqui. Cheguei aqui no topo e vou fazer aqui agora seis correntes. Volto aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo e a nossa correntinha de segurança. Vamos cortar agora a linha. Fizemos aqui a árvore. Agora, vamos fazer aqui o pezinho dessa árvore, né? O tronco. Eu faço aqui o nosso nozinho inicial. Venho aqui. E aqui... Nós temos que achar os quatro pontinhos aqui centrais, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Começa aqui. Nós vamos inserir aqui. Aí, eu vou repetir aqui, porque eu não sei se vocês viram, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E nesse aqui, nós vamos inserir a agulha e vamos puxar aqui a nossa linha. Vou fazer aqui uma corrente, tá? No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui mais três pontos baixos, no total de quatro. Quatro. Tá? Vou fazer uma corrente. Vou virar. E vou fazer aqui... Mais quatro. Agora sim, nós finalizamos a nossa árvore. Vou fazer o nosso... Nossa correntinha de segurança. E vou cortar aqui... A linha. E vamos puxar aqui. Ó. Esse aqui, eu já escondi aqui, por esses primeiros pontos baixos. E já posso cortar. Esse aqui, eu vou esconder, tá? E aqui também, ó. Nós vamos esconder. Então, gente, essa aqui é a nossa árvore, tá? Linda, né? Eu fiz um total de oito e vou mesclar o vermelho com o verde pra fazer a nossa cordinha. Aqui está a nossa árvore. A nossa mini árvore, né? De Natal. Eu coloquei aqui uma fitinha de cetim. Né? Essa aqui, ó. Ela tem até um lacinho maior. E aqui eu coloquei algumas pedrinhas, tá? Esse aqui é a metadezinha de pérola que eu colei. Esse aqui são os vidrinhos. Que eu também colei tudo com colinha branca. Uma vermelhinha aqui. Coisa mais linda, né? Essa árvore, olha. Do jeito que ela está aqui. Você pode colocar na... Enfeitando, né? Como se fosse um enfeite de uma árvore mesmo. Pode colocar um imã aqui na parte de trás e colocar na geladeira como um imã de geladeira. Então, assim, tem mil possibilidades pra usar essa árvore, tá bom? Mas nós vamos fazer aqui o nosso cordãozinho, né? Então, pra fazer o cordão, eu vou fazer nesse verde aqui, ó. E nós vamos fazer o nosso nozinho inicial. Vamos fazer quatro correntes. E vamos voltar na primeira correntinha fazendo um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. E vamos fazer agora aqui 50 correntes. Fiz aqui as 50 correntinhas. E agora, eu vou pegar a minha árvore, ó. E nessa... Nessa argolinha aqui, né? Nessa voltinha aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos. Ó, dois pontos baixos. E prendemos uma árvore no nosso cordãozinho. E vamos fazer agora 20 correntes. 17, 18, 19 e 20. Fiz aqui as 20 correntinhas. Vamos pegar agora uma vermelhinha. Uma árvore vermelhinha. E vamos fazer aqui nessa argolinha aqui, ó. Dois pontos baixos. E vai ficando assim, tá? E aqui na minha, eu vou revezar, tá? Eu vou fazer uma verde, uma vermelha, uma verde, uma vermelha. Vou fazer as minhas aqui e volto pra mostrar o cordão. Voltei aqui, né? Já coloquei a minha última árvore. E vou fazer agora aqui 50 correntes. Fiz aqui 50 correntinhas. Vou fazer aqui mais quatro. Vou dar duas laçadas na minha agulha. E na quarta... Na primeira das quatro, nós voltamos e fazemos aqui. Um ponto alto duplo. Vou fazer a minha correntinha aqui de segurança e vou cortar. Ó. Então, aqui... São as duas pontas do cordãozinho, ó. Que eu vou esconder e volto pra mostrar como ficou o nosso cordão de árvore de Natal. Aqui está o nosso cordãozinho com árvore de Natal. Mini árvore de Natal, né? Esse aqui é um presente. Minha filha me pediu, fiz pra ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aqui prendi com fitinha mesmo, dupla face, só pra mostrar pra vocês como ficou. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.